Olá pessoal, tudo bem com vocês? Epa, 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 para, 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 pessoal, tá rolando sorteio nesse canal. Fiquem ligadinhos, quando atingir 2.000k, 2.000 seguidores, tá? Serão sorteados uma catleia vermelha, tá? Nas fotos ilustrativas e duas canecas personalizadas do canal, pessoal. As regras serão direcionadas na comunidade e também será lançado um vídeo para o sorteio, que será feito um sorteio por comentários e precisa ser um participante ativo do canal, tá bom, pessoal? Olá, pessoal, tá tudo bem com vocês, gente? Nós estamos bem, graças a Deus, certo? Hoje nós vamos fazer um replante, gente, de uma Bruno Bruno. Olha, pessoal, eu tive que tirar ela daqui, ó, ela estava aqui nesse cachepô, porém esse cachepô muito fechado, gente, muito fechado, ela não estava se desenvolvendo, pessoal. Daí onde eu comprei essas barcas aqui, ó, eles falam, uns falam cachepô berço, olha que coisa linda, uns falam cachepô berço, outros falam barca, né? Ó, que lindo, ó. Daí eu vou estar colocando ela aqui, pessoal, tá? Vamos lá acompanhar aqui como que eu vou fazer, certo? Ó, pessoal, ela não está tá muito bem, tá vendo? Ó, as raízes não estão legais, começou a aparecer mancha nas folhas, eu já vou dar um banho de enxofre, eu vou fazer esse replante, pessoal, já vou colocar num molho de enxofre, certo? Pra mim tentar recuperar essa planta, gente, essa aqui é uma Bruno Bruno coisa mais linda, gente, essa planta é linda, ó. Gente, lembrando que a gente sempre tem que encostar na borda, ou do cachepô, ou do vaso, pra quê? Pra dar esse espaço aqui pra ela crescer, tá, gente? Eu vou usar esse aqui, ó, pra me amarrar ela, tá? Vou usar um enforca-gato, tá bom, pessoal? Fica de olho aí, eu vou tentar amarrar aqui, vou tentar amarrar ela aqui, depois eu vou colocar uma esfagno com fertiliza em cima, tá, gente? Eu vou tentar fazer algo bem bonito aqui. Pronto, pessoal, já coloquei ela, olha que coisa mais linda que ficou, gente, ó, tá firme, firme, posso virar pra lá e pra cá, eu amarrei ela aqui com o enforca-gato, ficou linda, maravilhosa, olha isso, gente, que espetáculo que ficou essa, esse replante, gente, ficou um luz. Agora eu vou estar colocando o fertiliza aqui em cima, quando o meu beijo chegar, que tá pra chegar, tá, pessoal? Aí eu vou continuar a adubação de pulverização nela, né? Certo, gente? Eu espero que vocês gostaram do meu replante, tá? Já deixam seu like, compartilham com seus amigos, tá? Se inscreve no canal, tá? Pra nós ajudar, muito obrigada a todos que estão chegando, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.